Oi gente, tudo bem? Pois é, estou aqui em Miami e eu tive aqui uma reunião muito interessante aqui no Recomendo, que é uma instituição que recomenda empreendedores brasileiros. Eu achei muito interessante a ideia, porque tem aquela coisa da cultura brasileira, do jeitinho, e eles querem exatamente trazer o empreendedorismo aqui para os Estados Unidos com seriedade. E eu estou aqui com a Ana Paula, que ela é organizadora de três grupos aqui do Recomendo, aqui em Miami, para ela falar um pouquinho o que é o Recomendo, essa experiência que ela está vivendo aqui. Eu vou entrevistar algumas mulheres empreendedoras aqui em Miami que estão fazendo trabalhos, para que vocês tenham ideia de como está acontecendo um empreendedorismo aqui de altíssimo nível. Então, Ana Paula, fala um pouquinho da sua experiência, o que é o Recomendo. Bom, o Recomendo, como ele já falou um pouquinho, na verdade são encontros de networking entre brasileiros que têm negócios aqui nos Estados Unidos e nós nos juntamos para unir forças e justamente um poder fazer negócio com o outro, com seriedade, com ética, desmistificar que não se deve fazer negócio com brasileiros, pelo contrário, são profissionais de alta qualidade e que estão aqui nos Estados Unidos para fazer diferença e viver uma vida melhor, que foi isso que a gente buscou quando a gente resolveu sair do nosso país, o Brasil, para vir para cá, em Miami, esse lugar maravilhoso, cheio de oportunidades. Então, é isso aí, gente, é uma ideia muito interessante, eles se unem e trabalham num modelo de cooperação, eles indicam os trabalhos de todo mundo, uma coisa muito organizada, uma reunião bem estruturada, voltada exatamente para fortalecer esse sentimento de empreendedorismo de maneira diferenciada e de qualificar o trabalho dos empreendedores no mercado americano para que eles sejam mais respeitados dentro dessa lógica de que o brasileiro ia querer ter a oportunidade das coisas, seja daquela história do jeitinho brasileiro. Então, Ana Paula, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Eu vou entrevistar agora a dona aqui, como é o nome dela? Do Oficio, a Renata. A Renata, eu vou entrevistar a Renata, que eu recomendo, fica aqui nesse espaço, que a Renata é outra empreendedora aqui, que potencializa. Então, fala um pouquinho aí, Renata, quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há dois anos e meio e há um ano e meio eu abri a Oficio & Co, que é um escritório compartilhado, um escritório de co-working para empresários brasileiros aqui em Miami, com o maior foco nas mulheres. Hoje aqui, 70% das pessoas que trabalham aqui dentro são mulheres. 70% das mulheres? 70%. Acabou sendo, não foi nem de propósito, acabou sendo naturalmente. Mas você acha que isso está acontecendo, assim, aqui em Miami, o empreendedorismo feminino supera o empreendedorismo masculino? Porque isso no Brasil parece que já está acontecendo. Pode ser, pode ser. Aqui as mulheres, muitas delas vêm como esposas do empresário, de uma pessoa do marido que veio transferido. E elas são estudadas, capazes, sabem trabalhar e querem fazer alguma coisa. Então, acabam entreendendo aqui. E aqui virou um centro para essas pessoas se juntarem e trabalharem juntas. Tá bom. Então, fala onde é que esse espaço, as pessoas quiserem vir aqui para Miami, estiver querendo um espaço de trabalho, de co-working, e que já tem aqui um movimento efervescente de empreendedores, onde a maioria são mulheres, mas também naturalmente tem homens, mas assim, depende de ser homem ou mulher, é um espaço muito interessante. Se a pessoa quiser chegar aqui, como é que é? Olha, a gente fica no meio da Brickle Avenue, que é a avenida principal de negócios aqui, centro financeiro da América Latina, vamos dizer assim. E para chegar, ligar para a gente, manda um e-mail, a gente manda a proposta. Realmente, a gente tem uma, toda uma... Já tem várias salas aqui. Sala privativa, mesa compartilhada, sala de venha, sala de reunião, todo tipo de contato virtual, contato virtual, evento, palestra, tudo, todo tipo de estrutura para você desenvolver o seu negócio aqui no centro da Flórida. Todo tipo de networking, então, todos os dias. Sim, o nosso network aqui é muito poderoso. Eu participo da reunião do Recomendo aqui, quantas pessoas eu conheci. Então, isso é maravilhoso. Então, se você está querendo, está querendo vir para os Estados Unidos, Miami, então já tem essa dica aí. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, obrigada. Tchau. Eu vou falar aqui com outras meninas, né? Então, deixa eu falar aqui com... Bom, Jordana, deixa eu falar logo com Jordana. Jordana é a... Jordana quebrou o gelo. Jordana Luquete, ela já mora aqui há 12 anos, na região de Massachusetts. Eita, nome difícil para mim. Às vezes, a língua, né? A língua, né? A língua. A língua, né? E ela é que está me dando um apoio aqui nessa turnê. Fala aí um pouquinho, Jordana, da tua experiência, como é que está tudo que você vem acumulando aí nessa experiência aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiro, a gente trabalha muito com a parte da... pessoal mesmo, do ser humano, do relacionamento humano. Então, isso assim, do professor vim, de estar aqui, de estar apresentando as pessoas que eu conheço. Isso, para mim, não tem preço mesmo, assim. É uma coisa que eu sei que eu estou entregando valor para a vida das pessoas, estou entregando valor para a vida do professor. E, para mim, a coisa mais importante, minha missão de vida é trazer para a comunidade essa informação real com os melhores profissionais sempre. Então, a experiência que o professor ontem foi incrível. A gente já falou na live dele de manhã aqui, de vidas impactadas na palestra de ontem. Hoje tem uma outra palestra também. Estou sendo muito grata, assim, imagina, né? A gente ficar do lado dele, assim, poder viajar, poder ver as pessoas, a transformação da vida das pessoas. Então, para mim, isso é a coisa mais importante. E, nesses quase mais de uma década que eu estou aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, poder me conectar com pessoas que eu nunca imaginei, igual em Miami, em outros estados, e poder estar levando um ser iluminado, igual o professor, assim, é uma coisa que... É minha missão de vida, sou muito feliz, muito feliz. Obrigado, Jordana. Então, vamos falar aqui com a Paola, que ela é coach de negócio, está há um ano e meio aqui. Paola, fala um pouco aí. Mestre. É, eu sou apaixonada por empreendedorismo. São 30 anos de história e de paixão, e construindo aí um trabalho como coach de negócio voltado para o empreendedor. E, alguns anos atrás, eu decidi mudar de vida e vim morar nos Estados Unidos. Há um ano e meio eu estou aqui fazendo, então, esse trabalho. Eu atendo os meus clientes online, tenho muitos clientes no Brasil, e aqui também nos Estados Unidos. Quem está em Miami tem a oportunidade de fazer presencialmente, e quem está em outros estados faz online. E a gente aqui tem encontrado um apoio muito grande da comunidade brasileira, e poder estar aqui e ter oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, como o Wallace, ouvindo, né? O quanto ele traz com amor e com realmente... Coloca para a gente essa importância. Você sabe que eu estou começando a escrever um livro, e o tema principal do meu livro é o impacto da fé no sucesso dos negócios. Então, eu amo quando eu encontro pessoas iluminadas como o Wallace e trazer realmente para nós essa conexão, porque eu acho que a física quântica, ela nos ajuda a fazer um pouco dessa ponte do mundo físico com o mundo mais espiritual, né? E eu trabalho com o comportamento do empreendedor de sucesso, então, através da metodologia de coach, eu ajudo o empreendedor a entender quais são os comportamentos que ele tem que mudar e como chegar no comportamento do empreendedor de sucesso, que é baseado numa pesquisa de um professor de Harvard e dessa metodologia da ONU. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui, uma honra estar aqui falando com vocês. Paola, tu com duva, se quiser me seguir, me acompanhar, vou adorar. Se você tem interesse em empreendedorismo, eu acho que você vai gostar do meu perfil, porque eu compartilho muito conteúdo e adoro interagir com todo mundo. Obrigada, obrigada, Wallace, uma delícia estar aqui. Legal, que legal, Paola, muito obrigado aqui pela sua companhia. A gente está conversando aqui sobre o trabalho que a Paola faz. Olha, gente, o negócio aqui está pegando fogo, viu? Eu fiquei muito impressionado com a reunião do Recomendo Muitos Empreendedores. A Renata, que é a dona do espaço aqui, disse que, inclusive, 70% de empreendedores mulheres. Então, a mulher realmente está... A mulherada está arrasando. A mulherada está... Você sabe que eu sou... Inclusive, eu sou líder do Grupo Mulheres do Brasil, aqui no Sul da Flórida, Grupo Mulheres do Brasil. A Mulher do Brasil. Um trabalho voluntário. Começou a Luísa Trajano, é a fundadora. Hoje, são mais de 30 mil mulheres, no Brasil e no mundo. E aqui no Sul da Flórida, dia 10 de outubro, nós estamos organizando um evento e a gente espera reunir 150 brasileiras. Então, se você é daqui de Miami, mulher brasileira, dia 10 de outubro, no Shopping Aventura, vai ser um evento incrível, evento gratuito, com palestra da Sônia Rez. Vai ser realmente um encontro incrível. Fico super feliz, uma delícia. Que legal, que legal. A gente vê brasileiros brilhando fora de casa. Fazendo a diferença, fazendo um trabalho consistente. Então, eles estão com a proposta aqui de resgatar a autoestima do empreendedor brasileiro, de mostrar que o brasileiro tem muita qualidade, tem muito conhecimento, né? São pessoas de muito talento, né? São empreendedores diferenciados. Então, é um projeto lindo isso aqui. Amanhã, eu estarei em Orlando, fazendo palestra no Recomendo de Orlando. Na quinta e na sexta, em outro... Inclusive, encontrei aqui o representante de um deles lá, uma pessoa também que tem um trabalho fantástico, né? sobre a questão do Mastermind, do Napoleon Hill. Ele é que é dono dessa marca do Mastermind, do Napoleon Hill, do Brasil. Então, gente, muita coisa acontecendo aqui. Os brasileiros estão, sim, fazendo a diferença no mundo. E agora, eu vou falar aqui com uma pessoa muito especial, lá de BH, que ela desenvolveu... Olá, boa tarde. Ela desenvolveu uma marca de chocolate, gente, o chocolate dela. É um negócio impressionante. Eu provei um aqui, mas olha... Que bom. Você fez comer um só, né? Obrigada, obrigada. Fala um pouco aí do teu trabalho. Meu nome é Maria Tereza Alquimim. Eu sou nutricionista, chefe de cozinha. Me formei em confeitaria na França, pela Le Cordon Bleu. Tem sete anos que eu abri em Belo Horizonte, a Le Clantet Pâtisserie, que foi, na verdade, aberta para setor de eventos, festas, casamentos. Eu sou especializada em doces. E eu criei um produto exclusivo, diferente, autoral, patentei esse produto. Ele se chama Lace Cake, que ele é um mini bolo à base de farinha de amêndoas, rechado com ganache de chocolate belga. E ele tem uma decoração de renda de açúcar em cima. Então, esse bolo fez um maior sucesso. Desde o dia da minha abertura no Brasil, eu comecei a vender para o Brasil inteiro. E achei que fosse um produto muito especial para eu não ir mais longe com ele do que o Brasil. Pesquisando sobre o mercado americano, resolvi trazer o produto para os Estados Unidos. Então, tem dois anos que eu abri a Le Clantet e o ESEI. E a gente vende online, vendo para distribuição nos Estados Unidos, vendo a venda para o cliente direto, para corporações. E a gente está aqui num espaço dentro da Office & Call, também com o showroom e venda direta desse produto. E tem sido uma experiência incrível. Eu estou super feliz. É um desafio empreender nos Estados Unidos. A gente tem que mudar todo o mindset. Tem que mudar o que a gente aprendeu no nosso passado no Brasil. E começar tudo de novo. Mas eu estou muito feliz. E aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Não que no Brasil não tenha, mas aqui gira mais esse mundo de negócios, de business, de network. Então, assim, estar presente nesse espaço corporativo me dá acesso a muitas pessoas incríveis e maravilhosas que talvez em Belo Horizonte eu não tivesse tanto acesso assim. E tem sido uma experiência maravilhosa nesses últimos dois anos. Que maravilha. A Maria Tereza, ela está me falando aqui também de uma outra experiência dela, gente. Que ela tem aí uma... É uma pessoa que busca a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual. E ela está falando algo que tem a ver também com o meu trabalho, que é a questão do que eu chamo consciência alimentar. E que você deu um nome parecido e que ela está... Ou seja, é um insight que ela teve aí, né? E que acredito que vai fortalecer ainda a marca dela. Você poderia falar um pouquinho disso aí? Claro, claro. Eu tenho formação em nutrição, na ciência da nutrição, por vários anos. Para o meu desenvolvimento pessoal, eu estudei técnicas holísticas alternativas. Aurossoma, Body Talk, a nutrição Ayurveda, a cura quântica estelar, Reiki. Eu estive na Índia duas vezes. Então, eu tenho uma ligação muito forte com essas ciências espirituais, teosofia. E isso era uma coisa que eu tinha para mim individualmente, para o meu crescimento próprio. É uma área muito importante da minha vida, mas paralelamente eu sempre estudei alimentação. Eu me formei, eu fiz meu primeiro curso de gastronomia internacional aos 18 anos. Depois eu fiz nutrição e depois eu fui para a França fazer o Chef Patier. Então, foram muitos anos de estudo. E eu tive um insight, há algum tempo atrás, de juntar tudo isso, todos esses conhecimentos que vieram de forma absolutamente fragmentada para mim, mas entendendo que eles são absolutamente complementares. Então, eu montei uma palestra que chama Alimentação Consciente, que é muito engraçada, que é muito parecida com o tema e o conceito do Wallace. E a Alimentação Consciente é exatamente explicando isso, como a alimentação influencia no nosso corpo físico, como a alimentação influencia no nosso corpo mental e emocional, eu junto os dois, e trabalho esses corpos sutis através da alimentação. E a gente vai mais profundamente na alimentação, entrando no corpo espiritual através da física quântica. Então, é um trabalho que eu estou começando a desenvolver agora, mas que tem muita base por trás disso. Que legal, que legal. Então, fala um pouco desse espaço aqui, olha. Até que é um espaço, são três brasileiras. Somos quatro. Ah, três não, quatro. Então, fala um pouquinho do espaço com vocês. Nós estamos dentro da Bybee. A Bybee foi um conceito que a Isabela Guimarães desenvolveu. É um espaço que ela criou, que era um sonho dela. A Isabela Guimarães, ela é fundadora da marca Brilê de Acessórios. Ela já está aqui há quatro anos. Que vem lá de Minas também, né? Ela é minha conterrânea, ela é mineira. Tem quatro anos que a Bela abriu essa marca aqui nos Estados Unidos. E o grande sonho dela era ter uma loja, um local físico. E com quatro amigas empreendedoras, parceiras, a gente já estava fazendo eventos juntos há algum tempo. E a gente resolveu abrir, acreditar no projeto dela. E abrimos um showroom para as marcas, que são completamente diferentes, mas que são pessoas muito parecidas em objetivos de vida, em ética, em moral. E também com o objetivo de acolher mulheres, de conversar com mulheres, de fazer a mulher ficar mais forte, mulheres empreendedoras. Então, esse espaço da Bybee tem um resumo nisso aí. São quatro marcas. Eu com a Leclantê. A Brilê, que é a da Bela, que é essa marca de acessórios. Essa marca de acessórios. Temos a Edna, que é da Blueberry Boutique. Blueberry já está aqui nos Estados Unidos tem 13 anos. E a Edna já tem duas lojas. Uma em Deerfield Beach, a outra no Trump Tower. E temos uma marca de biquíni, que é a Leção, da Jana Fleck. E que ela faz o design, o conceito, a empresa familiar do Rio Grande do Sul. Então, tudo feito com muito carinho, com muito amor, por mulheres muito determinadas. E vem tudo do Brasil. Algumas coisas não. Mas a maioria, sim. A maioria, sim. A parte da Edna tem que ser da italiana. Mas a maioria, 90% do showroom, são coisas do Brasil. E a ideia é incentivar mesmo esse contato com mulheres, com brasileiras. Entender as histórias e ajudar aos outros. Legal. Então, vamos dar uma olhada nos teus produtos aqui. Claro. Vamos dar uma olhada aqui para vocês conhecerem. Vocês vão ficar com água na boca, né? Infelizmente. Vamos fazer aqui um, quanticamente, se conectar com vocês. Vou mostrar alguns, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Esse é o doce. Ele está dentro dessa caixinha. Esse é o que eu comi? Não, na verdade, esse eu coloco um renda colorida para mostrar que ele pode ser personalizado. Porque eu faço para eventos. Então, um chá de bebê pode ser rosa. A gente faz embalagens para eventos. Olha que coisa mais linda. Faço as caixas de presentes. Então, a gente tem vários tamanhos de caixas de presente. E eu vendo isso nos Estados Unidos e no Brasil também, porque a Leclan T continua aberta. Eu continuo trabalhando no Brasil também, em Belo Horizonte, mas a gente manda para o Brasil inteiro. Então, a gente faz evento no Brasil inteiro. Ah, sim. A pessoa pode ir. Você tem distribuição online também. Pode, eu tenho. Não é online, é por telefone. Mas a gente faz, eu faço casamento no Brasil inteiro. A pessoa te contrata e você manda. É, e a gente manda, os doces chegam, é tranquilo. Então, quem tiver interesse em conhecer, a nossa empresa no Brasil é a Leclan T. Leclan T. Patserri. Patserri, olha ali. É, Leclan T. Patserri, o Instagram é Leclan T. BR. E nos Estados Unidos, Leclan T. Patserri. Então, sigam a gente para vocês conhecerem um pouquinho dos produtos. No Brasil tem muito mais opções. E, se Deus quiser, tem muito trabalho e um caminho lindo pela frente aqui nos Estados Unidos. Come muito não, Wallace. Estou me segurando aqui, mas o negócio é tentador. Gente, então é isso aí. Fiquei muito feliz aqui de ter conhecido esse grupo hoje, de ter participado aqui da reunião do Recomendo. E está vendo toda essa efervescência, você vê como elas falam entusiasmadas. Então, elas estão fazendo a diferença aqui mesmo. Isso é um exemplo para as pessoas que estão no Brasil também. E se você, de repente, está pensando em empreender aqui nos Estados Unidos, se de repente vier para Miami, então você já sabe aí onde encontrar mulheres fortes, mulheres empreendedoras com propósitos que estão fazendo a diferença. E homens também. Tem muitos homens também lá na reunião do Recomendo. No entanto, aqui, a Renata, que é a dona desse parte, 70% dos empreendedores são mulheres. Então, as mulheres estão... Estão arrasando. Nós dominamos a área aqui. Mulher tem muita força. Tem muita força. Que legal, gente. Então, é isso aí. Se você estiver em Miami, hoje à noite nós estaremos fazendo a palestra. Onde é mesmo, Jordana? Hoje é em Miami Lakes. É um pouquinho mais para cima de Miami, onde a gente está. É uns 30 minutinhos daqui em Miami Lakes. A gente vai poder colocar o endereço aqui para as pessoas. Você chegando lá no meu perfil, tem o endereço. Então, Miami Lake, 19h30, né? Está marcado às 7h para começar às 7h30. Então, está marcado às 7h. Às 7h30, a gente está iniciando a palestra de Miami Lake. Amanhã estaremos em Orlando. Não recomendo de Orlando. Amanhã e sexta. Amanhã e sexta. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Não recomendo lá em Orlando. Se você estiver para Orlando, será um paz em encontrar você. Vamos que vamos, então, gente. Um abraço para vocês e um ótimo dia.